Música Todos os dias quando saio de casa e olho o rumo em cima do viaduto Parece que eu fui embora Que tudo mudou Longe de tudo eu olho para baixo e o trem passa sobre os meus pés Sozinho, perdido no barulho do trem eu vou no alto No alto, cada vez mais alto o barulho alto do trem Até que eu sou algum espaço E eu só escuto a cidade Então eu caio De asa quebrada eu fico parado Olhando o mundo pelo viaduto Só que enquanto eu estou voando Ou caindo, não sei Lá de cima Eu vejo um rapaz parado Encostado No parafeito do viaduto Aquele cara quer mudar o mundo, eu sei Sei porque sou eu e porque ele é um menino triste Que fica sempre olhando o trem e indo embora Só que ele, como eu, nunca consegue ir embora E eu então não vou na queda, não sei Eu olho para o mundo E olho para o cara Para o menino E eu nem reconheço mais Porque eu nunca conheço ninguém Caído Parado No parafeito Eu fico lado a lado com ele E nós juntos Desconhecidos Engolimos quietos uma vontade Voar e depois ir embora Mais que nada Nós só saímos dali E vamos juntos Olhar para o mundo Sozinhos Sem nunca conhecer ninguém Sabe A gente Eu e ele Queríamos fichar um muro E escrever uma coisa bonita Para falar desse nosso voo Que não dá certo Fazer alguma coisa Mas a gente não consegue Nunca Uma Zeitlinização Uma Zeitlinya A gente não consegue Ir Eles vão A gente não consegue Eles vão Saber Eles vão São Legenda Adriana Zanotto